Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu chamo-me Sandrina e neste vídeo tão dedicado ao Natal eu vou dar-vos 4 ideias fáceis, básicas e rápidas para vocês terem um centro de mesa digno de uma revista de decoração de Natal. Eu garanto-vos, fiquem até o fim porque vocês não se vão arrepender. Vamos lá então! Para esta primeira ideia, um bocado mais moderna eu selecionei peças muito fáceis de encontrar algumas delas nas lojinhas, no sítio perto de onde vocês vivem ou até mesmo aí por casa. A única coisa que eu tenho a vos dizer é que é uma coisa muito fácil de fazer e, acreditem, já vai preencher a vossa mesa de jantar. Velas, bastantes velas. Isto são simples velas de vidro. Chau-fe-brá. E aqui a astúcia é que eu não coloquei verdadeiras velas, eu coloquei LED porque isto não há perigo de incêndio e pode ficar ligado durante o jantar todo, não há problema nenhum. E depois só coloquei estes castiçais, mas se vocês tiverem outros está apto. E para finalizar, eu coloquei esta pequena travessinha daquelas de servir bolo. Se estão a ver, vocês podem pegar na que vocês têm em casa na vossa cozinha e está terminada a primeira decoração. Nesta segunda decoração, um pouco mais tradicional, é extremamente fácil de arranjar também. Vocês guardam os castiçais que têm, só têm que misturar no que diz respeito às cores para dar o ar mais tradicional. Eu arranjei uma vela verde e vermelha que faz lambrar o Natal tradicional. Adicionei-lhe um pequeno comboio decorativo de Natal e estas pérolazinhas estão a ver para decorar na árvore que enrolei à volta e uma pequena bandeja que pode ser do vosso agrado e preferência e a decoração está feita, não há nada mais simples quanto isso. Um pouco mais elaborada consiste em decorar a vossa mesa de jantar em comprimento, assim. Aí vocês vão precisar de um pouco mais de coisas, mas também muito fáceis de arranjar e baratas. Portanto, vocês vão guardar os vossos dois castiçais e colocar duas velas e depois pequenas velinhas chofa-plá e depois, para incrementar um bocadinho mais e para dar um pouco mais de vivacidade, algumas árvores artificiais de Natal e, para finalizar, uma grande bola diferente de Natal na cor da vossa preferência e um bocal repleto de bolinhas de Natal. Isto, além de ser elegante, é muito fácil de arranjar e não é nada caro. Basta vocês arranjarem o que têm perto aí da vossa casa e darem asas à vossa imaginação. Nesta última opção que eu vos dou, é extremamente rústica. Isto são tudo materiais super fáceis de encontrar também. Eu fiz com o que tinha cá em casa. A única coisa que vocês têm que arranjar eventualmente são aquelas duas personagenzinhas, que são muito fáceis de encontrar, as renas, mas se vocês quiserem um pai Natal, se vocês quiserem uma árvore de Natal, isso agora é com vocês. Uma coisa, uma astúcia que eu vos quero dar é que a parte de baixo que serve de base são aquelas tábuas de cortar pão. Vocês usem isso porque é um material de madeira e a madeira remete ao rústico, mas se vocês tiverem uma tábua maior, se vocês tiverem uma rodela de madeira, se vocês tiverem um tabuleiro próprio de madeira, usem porque isso remete ao estilo rústico. E depois a única coisa que eu fiz foi colocar algumas coisinhas, coloquei umas velinhas verdes, coloquei umas espinhas, coloquei uma pena falsa, assegurem-se, de pavão, coloquei também umas flores secas em tons vermelhos para reavivar, coloquei este muito fácil de fazer com um pedacinho de imitação pelo com uma velinha leve. E depois completei com um musgo, este caso é um musgo especial, eu já fiz aqui no canal um quadro mural com este musgo, para quem não viu eu vou deixar em cima para vocês assistirem o meu passo a passo com este musgo. e coloquei estes pedacinhos de casquinhas de madeira, que isto são acessórios vendidos para presépio, que vocês podem facilmente encontrar. E para dar um charme extra, coloquei estes guizinhos nos dois personagenzinhos e o vosso centro de mesa estilo rústico está finalizado. Chegámos ao fim deste vídeo, eu espero que vocês tenham gostado das minhas 4 astúcias de centros de mesa fáceis para fazer para este Natal de 2021. Se vocês gostarem, deixem o vosso like, partilhem com o máximo de pessoas para elas também poderem ter estas ideias. E se vocês ainda não estão inscritos, não percam mais tempo. Inscrevam-se no meu canal, eu digo-vos até o próximo vídeo. Um Feliz Natal. Bye! E aí